Oi Unicornias, tudo bem meninas? O vídeo de hoje era pra ser um maquia e fala que eu gravei inteirinho, no final acabou o espaço do cartão de memória. Aí fui gravar de novo, acabou a bateria do celular. Agora estou aqui na minha terceira tentativa, então agora vai. Enfim gente, o vídeo de hoje é pra ser uma atualização dos últimos dias em que eu estava fora aqui do canal, dei uma sumidinha, mas foi pelo seguinte motivo. Na verdade eu estava procurando emprego e aí eu estava fazendo alguns testes e tal, e eu achei um emprego que seria muito bom, eu ia trabalhar um dia sim, um dia não, então pelo fato de eu querer ficar perto do meu filho ia ser muito bom, porém eu teria que pintar o cabelo. E eu não ia pintar o cabelo de preto pra achar um serviço, né gente? Então, assim, é muito preconceito e eu não ia dar o braço e torcer pra esse tipo de gente que acha que o cabelo muda o caráter da pessoa. Então, preferi ficar sem aquele emprego mesmo, por esse motivo. Meu marido me apoiou também, na verdade ele que falou antes de mim que eu não ia aceitar o emprego. E o que é muito bom, porque assim ele está me apoiando, então eu gosto disso. Aí, vou trabalhar no salão de beleza, vou começar amanhã. E assim, eu já tinha trabalhado antes num salão e depois disso eu vi que era o que eu queria pra mim, sabe? É o que eu gosto de fazer, eu gosto de ver mulheres, deixá-las bonitas e elas vão pra casa felizes da vida, se sentindo bem com a autoestima lá em cima. Então, isso também me deixa feliz e eu gosto muito de trabalhar em salão de beleza, então eu sei que eu vou gostar bastante. Aí, eu estou assim, eu estou muito afim de trabalhar, estou muito feliz que eu tenha conseguido, mas estou triste porque eu não vou ficar o dia inteiro com o meu filho. Então, ele vai ficar com a minha cunhada, ela vai cuidar dele pra mim. E por enquanto, eu vou começar só de tarde, sabe? Então, eu vou continuar com ele de manhã, vou poder acordar meio-dia como sempre faço. E aí, à tarde eu vou trabalhar e deixo ele com a minha cunhada, depois eu volto e pego ele. E a gente vem pra casa juntos, então... Bom, é só uma tarde, quer dizer, só a tarde, né? Mas, enfim... Aí, amanhã ele está de aniversário também, então... Bem é no aniversário dele que a gente vai ficar afastadinhos, né? Mas aí eu já falei pra ele que depois que a gente chegar, eu vou arrumar uma festinha só pra gente aqui de casa mesmo. Vou comprar umas coisinhas que ele queria. E aí, no final de semana, eu faço uma festa maior pra família inteira e tal, que daí chama todo mundo. Porque, assim, eu também não quero fazer aquele aniversário só pra criança, porque eu, sinceramente, não gosto muito de criança. Eu amo a minha criança, sabe? Tipo, ele é totalmente igual a mim. Só que as outras crianças, tem algumas que... Que não obedecem e que só incomodam e os pais não se tocam, sabe? Tipo, se o Nicolas ir lá e querer brigar com uma criança, eu vou lá atrás e vou falar pra ele não brigar. E eu quero que façam isso também, sabe? E tem mães que não se tocam, deixam o filho fazer o que quer da vida. Credo. Enfim. Enfim, que eu gosto da minha criança e, claro, que eu não odeio todas as crianças do mundo. E, inclusive, tem a minha sobrinha. Na verdade, ela é a sobrinha do meu marido, mas é a minha também, né? E ela é muito fofa. Ela adora mexer no meu cabelo. E ela diz assim pra mãe dela quando ela acorda. Mãe, hoje eu quero ser uma fada. Hoje eu quero ser uma princesa. Aí ela vai lá e acha um vestidinho, coisa mais fofa do mundo. E veste, gente. É muito amor. Então, eu amo ela também, sabe? Só que tem outras crianças que... Que não, né? Melhor deixar quieto. Enfim, aí esse aniversário do Nicolas vai ser mais pra adultos mesmo. Não sei quem que eu vou convidar ainda. Na verdade, nem sei, sabe? É que, tipo assim... Na nossa família, sempre que alguém tá de aniversário, pelo menos um churrasco tem, sabe? Só que todo sábado já tem churrasco. Só que quando... Daí é de aniversário é mais especial. Enfim, gente. Aí... O que mais eu tenho que contar pra vocês? É... Acho que do aniversário é só isso. Enfim. Aí também decidi que eu vou ser uma pessoa mais saudável, que vai fazer caminhadas, vai se alimentar melhor. Porque, assim, eu sou muito sedentária e, tipo, eu como besteira o dia todo. Eu não engordo de ruim mesmo. Porque, assim, eu fui no mercado pra comprar frutas esses dias com o meu marido. Cheguei lá no mercado, gente, me deu um branco, assim, tipo, eu nem lembrava de frutas. Eu peguei salgadinho, salame, pão de queijo, nega maluca, mini chicken, empanado. Peguei Pepsi, peguei... Nossa! Nem peguei fruta nenhuma, nem peguei fruta nenhuma, sabe? Eu fui ver depois, assim, depois que eu lembrei. Nossa, gente, eu peguei um estoque de miojo. Miojo, miojo, miojo e cup noodles. Nossa! Então, tipo, é isso que eu como, sabe? E eu preciso mudar isso. Eu amo frutas, mas é que a gente não tem aquele costume, sabe? Tipo, aqui em casa ninguém se alimenta muito bem. E eu vou... Tô tentando... Hoje eu tô tentando mudar. Hoje eu tô tentando mudar. Aí, assim, vou... Tipo, meu marido, ele se exercita muito, sabe? Tipo, ele vai pra academia... Ele tá trabalhando, daí ele chega. Vai pra academia, chega. Vai pro futebol. E eu parada, sentada, assistindo o filme e comendo o dia todo, sabe? Enquanto ele tá lá se exercitando, eu tô comendo e engordando. Só que, assim, tipo... Eu posso comer, comer, comer e eu não engordo. Eu nunca saio dos 49 quilos e eu tenho 1,55m, se não me engano. Então, assim, eu não tô fazendo isso pra emagrecer, né? Porque se eu for emagrecer, eu vou sumir. Mas eu quero fazer isso porque, assim, tipo, eu vou caminhar. Eu não aguento caminhar muito, sabe? Me dá... Começa a faltar, assim, porque eu não caminho. Eu sou muito sedentária. Então, eu quero mudar isso. Eu tô dando umas voltas. Tô caminhando um pouquinho. Meu marido me convidou pra fazer academia com ele. Mas eu não sei se eu gosto de academia, porque eu nunca fui. Vou lá só passar vergonha, porque eu não tenho força pra nada. Mas eu tô dando umas voltas, tô caminhando. E agora que eu vou começar a trabalhar, gente... Assim, eu tô planejando levantar as 6 horas da manhã. Colocar uma roupa, dar uma volta e voltar pra casa, tomar um banho, fazer café, acordar o bebê, gravar vídeos, almoçar e trabalhar. Esse é o meu plano, gente. Eu tô... Olha, é pra mim começar amanhã. Eu espero que eu consiga levantar as 6 horas da manhã, porque eu só levanto meio-dia. Mas eu vou fazer uma tentativa, né? Então, se eu conseguir levantar da cama, eu conto pra vocês num outro vídeo. Daí eu falo o melhor pra vocês e levo até vocês junto comigo, fazendo um vlog pelo caminho. Eu tô bem determinada. Eu acho que eu vou. Mas... Bom, tipo assim, eu vou ficar bem cansada à noite. Então, também é bom, porque aí eu não vou acordar meio-dia. Então, eu acho que vai ser bem bom pra mim, pra minha saúde. Eu ia caminhar depois que eu chegasse do trabalho. Só que eu vou chegar às 7 da noite. Então, nessa hora, eu vou querer ficar com meu filho. E eu sei que eu não vou sair essa hora. Então, de manhã, pelo menos, ele fica dormindo. Aí eu já acordo, fico mais disposta e tal. Então, é muito bom. Aí, assim, gente. Eu vou pra casa da minha sogra, eu quase morro comendo. Porque ela faz comida muito boa e ela faz tudo o que eu gosto, sabe? Porque ela gosta muito de mim e ela faz o que eu gosto de comer. Aí, eu fiquei na casa dela 3 dias. Eu engordei 2 quilos em 3 dias. Então, agora que eu vou almoçar todo dia na casa dela, eu não sei o que vai ser de mim. Porque eu vou comer muito. Eu como de ficar explodindo. É bom, mas é ruim, porque a gente fica se sentindo mal. Só que enquanto cabe, eu tô comendo, sabe? Aí, depois eu paro e começo a me dar um negócio, assim. Ai, meu Deus, por que eu comi tanto? Sabe? Então, eu quero mudar isso. Eu quero ver se eu como menos, pelo menos. Assim, eu não vou parar de comer besteira. Tipo, gente, eu não resisto a um miojo, gente. Eu amo miojo. Eu não resisto a um brigadeiro. Eu não resisto a um salgadinho. Eu não resisto a uma batata frita. Gente, eu fiz mini chicken hoje também. Bom, é. Eu não comi saudável hoje. Fiz mini chicken. Mas, eu também comi repolho. Então, tá bom. Tá equilibrado, né? Tá, gente. Eu vou melhorar. Calma. Só que, assim, tem que ir devagar, né? Eu também não vou deixar de um dia pro outro ter que comer besteira. Porque eu amo comer besteira. Eu como besteira a minha vida inteira. Enfim, gente. Tá, eu vou tentar melhorar a minha alimentação. Beleza. Deixa eu ver outra coisa que eu tinha que... Pra contar pra vocês... Ai, não lembro. Acho que é só que eu tinha pra contar, assim, pra vocês. Porque, assim... Ai, meu Deus do céu. Eu odeio quando eu esqueço as coisas. Odeio. Mas, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu tive pra contar pra vocês. Essas são as últimas novidades. Por isso que eu tava sumidinha aqui do canal e das minhas redes sociais. Mas, agora, eu voltei. E eu pretendo fazer vídeos todos os dias. Ou, pelo menos, gravar hoje. Deitar amanhã. Liberar. Tipo, eu vou deixar o vídeo indo pro canal. Enquanto eu tô indo trabalhar. Aí, à tarde, já o computador desliga sozinho mesmo, né? Então, dá pra mim fazer isso. Eu... Nossa. Quero muito acordar às seis da manhã. Sério. Vou tentar, sabe? Porque aí... Aí, o meu marido já levanta também. Já quase na hora dele trabalhar. Então, eu já dou uma volta. Enquanto o Nicolas fica dormindo. O bebê vai fazer três anos, gente. Ah, sabe o que que falam pra mim? Quase todo mundo fala isso. Nossa. Imagina se a Débora tivesse uma menina. E andar enfeitada que nem um pinheirinho de Natal. Aí, eu penso. Gente, por que eu não posso enfeitar um menino também? Me poupe. Eu enfeito meu filho, gente. Eu passo glitter nele. Eu faço bigodinho. Eu desenho na bochecha dele. Ele adora. E ele falou que gosta quando eu pinto a minha cara também. Então, por isso que eu tô sempre enfeitada também. Aí, meu plano agora. Eu estou focada em comprar um spray de cabelo verde pra ele. Porque ele tá numa paixão pelo Coringa que eu nunca vi na vida, gente. Ele só fala do Coringa. Só que assiste Coringa. Meu Deus. E eu amo a Lerquina. Então, eu vou fantasiar ele de Coringa. Só vou precisar achar um spray de cabelo verde. O resto, eu me vi. E também The Jack Skeleto, que ele ama. Gente, ele ama Tim Burton que nem eu. Que nem eu não. Ainda não. Mas, tipo, ele gosta muito, sabe? Porque eu incentivo muito ele a ver esse tipo de filme que eu gosto. Porque, assim, eu não deixo de fazer as coisas... Ah, porque você é mãe agora. Você tem que fazer isso, 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 isso. Não. Não sou obrigada. Desculpa. Tipo, ah, eu gostava de fazer, tipo... Assistir filmes de terror. Mas, agora eu tenho um bebê e eu tenho que assistir Peppa Pig. Não rola aqui em casa, gente. Meu filho ama assistir filme de terror. Gente, como eu disse, ele é totalmente igual a mãe. Eu nunca vi. Ele me puxou muito, eu. O primeiro filme que eu vi quando eu era criança foi o Brinquedo Assassino. E eu sou louca pelo Chuck até hoje, gente. Sabe? Tipo, nossa. Amo, amo, amo o Chuck. E o meu filho também já assistiu o filme do Chuck. Ele adorou o Chuck. E, assim, ele não... No começo, eu até tinha um receio, né? Ah, será que ele não vai sonhar de noite, né? Porque tem criança que Deus me livre, viu? Um filme, né? Fica louca. O Nicholas, não. Ele pede pra assistir filme de terror antes de dormir. Então, ele puxou muito a mãe, né? Vamos combinar. O pai dele também, né? Porque o pai dele também gosta de filme de terror. Então, a gente é todo assim. E ele não sonha de noite. Ele não tem medo. Na verdade, ele quer matar as pessoas. Eu acho que ele vai ser psicopata. Não, não vai. Brincadeira. Mas é que, tipo, a gente aqui... Nossa, eu e o meu marido, a gente tem muito fã de filme de terror. E a gente tem aqueles dias... Bom, a gente tem umas conversas meio estranhas, assim, né? A gente começa a falar de jeitos diferentes de torturar ou matar pessoas. E eu acho que o Nicholas vai ser assim também. Mas isso não é um problema, porque... Porque é, tipo, muito nosso, assim. Mas, enfim, gente. Não quer dizer que eu tô criando um psicopata em casa, não, tá? Ele só tem bom gosto pra filme. Vou fazer o quê? Bom, ele também gosta muito de filmes de super-herói. Eu tento incentivar ele a gostar do Capitão América, que é o meu super-herói quase favorito. Na verdade, eu gosto dele só porque não fala palavrão. Mas o Nicholas não gosta muito do Capitão América. Ele gosta do Clark Kent. Porque a gente assistia a série do Small Wheels juntos, então... Eu passei a gostar muito do Clark e ele também. Inclusive, eu tirei uma foto, gente. Bom, outro dia eu mostro. Tirei uma fotinho dele de super-homem. Quando ele era bebê, eu amo aquela foto. Então, acho que é o nosso super-herói favorito. Pelo menos é o meu. E eu amo Mulher Maravilha também, mas ela... Eu não falo nada pra ele, né? Ele também gosta muito do Hulk. E o Hulk saiu que não sou muito fã. Não muito, assim, né? Mas claro que eu gosto do Hulk. Mas também não é aquela paixão obsessiva. Enfim, ele gosta muito de filmes de Austin Burton também, que nem eu. Gente, a gente assiste todos, todos. A Fábrica de Chocolate, eu acho que é... Não, deixa eu ver. O que a gente mais assiste é o Jack Esqueleto. Aí depois a Fábrica de Chocolate. Ai, deixa eu ver. Qual que é o terceiro? Os fantasmas se divertem, não. A Noiva Cadáver, eu acho que é o terceiro que a gente mais assiste. O Edward. Ai, gente, ele não assiste muito o Edward. Mas é o meu segundo filme favorito do Tim Burton. Vocês sabem que Alice no Brasil Maravilhas é o primeiro. Mas o Edward também é um amor de infância, porque foi o segundo filme que me lembro de ter assistido quando eu era criança. Então eu gosto muito. Enfim, já mudei de assunto, né? Nossa, só pra contar as novidades da semana, já tô falando de filme. Mas é que eu assisto muito filme. Eu gosto de... Nossa, eu só gosto de falar de filme. Enfim, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, pra ver várias fotinhas minhas e do Nicolas. Porque eu quero muito fazer ele de coringa logo. E eu vou ser a lerquina. Porque eu acho que ela é bem que nem eu, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que eu tô aqui dando risada e conversando com você, eu quero dar um tiro na tua cabeça. Então eu acho que a gente é bem... Bem parecidas. Embora não pareça, né? Ninguém... Bom, enfim. Ninguém acha que eu sou simples. Mas tudo bem, gente. Então é isso. Se não, eu vou falar muito e vai acabar a memória do meu celular de novo. Então um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!